Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar fazendo o lacinho dobradura com a fita número 5. Olha só a fofura, gente, que ficou esse lacinho. Ficou muito lindinho, muito fofinho. Temos aqui o amarelo bebê, o rosa bebê e vamos estar fazendo o verde agora no canal. Gente, ele é muito delicado, olha isso. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto, pra vocês verem a delicadeza. Vou mostrar aqui o tamanho que fica esse lacinho, olha só, 5 centímetros e meio. É o tamanho desse lacinho e vale a pena muito ter aí no seu ateliê esse modelinho, que as mamães vão adorar. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esse modelinho. Se já gostou, já deixa o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, vamos utilizar aqui fita de gorgurão número 5. Ó, 22 milímetros, a número 5. Dois pedaços com 22 centímetros, tá? 22 centímetros, são apenas dois pedaços. Aqui, você vai dobrar, ó, você vai dobrar assim a fita no meio, ao meio, e vai colocar aqui um alfinete, marcando o meio da fita. Depois que fiz a marcação do meio, você vem, faz uma marcação em cada pontinha de 6 centímetros. Ó, 6 centímetros, coloca o alfinete. Do outro lado, da mesma forma. 6, marca 6 centímetros, coloca o alfinete. Aí, aqui, vamos fazer assim, ó. E da mesma forma, faz com o outro pedaço, tá? Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vou começar aqui por essa pontinha aqui, ó. Dobro assim, levo até o alfinete do meio. Ó, tem que estar assim, é bem certinha. Uma fitinha em cima da outra. Levo até o alfinete do meio, ó. Fica bem ao lado, tá? Pronto. Depois que eu fiz isso, ó, prendo. Aqui. Essa pontinha aqui, levo lá para cima, assim, ó. Ou para o lado. Ó. Formando um biquinho aqui. Vou só virar assim, pra vocês entenderem melhor. Ó, formou um biquinho. E agora, desce. Pronto. É aqui, ó. Prende tudo. Prende até pegando o biquinho, tá? Desce do outro lado aqui, pro outro lado, da mesma forma. Dobro assim, ó. Levo esse alfinete até o alfinete do meio. Vai ficar aqui, ó. Um ao lado do outro. Deixa aqui tudo igualzinho. Viro aqui assim, pra vocês verem melhor. Prende. Prende, pontinha, levo lá para cima. Vai formar um biquinho. E agora, desço. Pronto. Prende o biquinho, ó. E fica assim. E viro, né? Porque a gente monta pela parte de trás. Aí, vira. O lado certo é esse. Aqui eu já posso tirar, tá? Vamos fazer aqui, ó. Da mesma forma, tá? Dobro. Ó. Levo até o alfinete do meio. Viro assim. Viro assim. Aqui a parte de baixo eu já prendo com o bico de pato. Tá assim. Faz a ponta de cima aqui, ó. Levo lá para cima. Vai formar aqui o biquinho. E desço. Ó. Biquinho aqui. E agora desço. E prendo tudo. Tem que prender tudo até o biquinho. Porque senão se desmocha, tá? Pronto. E esse lado aqui da mesma forma. Dobro. Levo o alfinete até o alfinete do meio. Fica assim, ó. Um ao lado aqui do outro. Organizo aqui. Que as fitas tem que estar aqui tudo igual. Já prendo só a parte de baixo, ó. Viro assim, pra vocês entenderem melhor. Levo lá para cima. Vai formar um biquinho. E agora desço. Agora a gente vai organizar aqui, ó. Que esse biquinho tem que estar bem feito, tá? Pra na hora do alinhavo prender bem ele. Pronto. Aí aqui a gente prende tudo. E vira. Ó. Aqui é o lado certo. Para fazer o alinhavo, tá? Aqui para o alinhavo, a gente vai dar oito pontinhos em cada pecinha dessa. Já começo soltando aqui e segurando bem aqui, ó. Um tal biquinho. Tá? Começo aqui de cima. Um. Dois. Três. O quarto ponto eu já vou prender. Já vou subir aqui, ó. Prendendo o biquinho de dentro, ó. Quatro. O quinto ponto eu vou descer, é, prendendo o outro biquinho. Que forma dois, né, ó. Cinco. Só organizar aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fica oito pontinhos. Na hora que te puxar o alinhavo, ó. Vai puxando com calma, tá? E organiza já, ó. Pronto. Aqui eu vou voltar a agulha e dar o arremate do outro lado. Aqui eu dou só dois não. Pronto. Olha só a fofurinha que fica. Uma miniatura incrível. Que linda, gente. Fica muito fofo. Muito fofo mesmo, olha. Aí aqui, com esse outro pedaço, vai ser da mesma forma. Vamos dar oito pontinhos também, ó. Já solta aqui e segura aqui bem o biquinho, ó. Já vê se precisar de organizar, organiza, tá? Um. Dois. Três, ó. O quarto ponto, já vou prender o biquinho. Quatro. Solto isso. Já vou começar prendendo agora o biquinho. Vou dar mais quatro pontinhos. Ó. Um, dois, três, quatro. Que dá no total oito pontos. Oito pontos para essa peça aqui toda, tá? Ó. Puxa com calma. Organiza aqui os gominhos e volta a agulha e dá o arremate lá do outro lado. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Pronto, agora vamos aqui unir com cola quente, tá organizada? Ó, fica bem fofinho mesmo, e vamos unir com cola quente, tá gente? Ó, atrás e a parte de cima, ó, vamos unir aqui com cola quente. Aqui, já vamos aguardar a cola secar, pronto, já secou, olha só a fofura, muito fofinho, né? Fica uma miniatura, gente, muito fofa. Aqui eu vou colar na meia de seda, ó, tá? Também tem que ter cuidado com o excesso. E aqui vamos aguardar secar. Pronto, já secou. Aí aqui eu vou usar esse aqui, para o acabamento, que é a manta de cristal. Aqui eu já começo aqui por cima, ó, ó, assim. Se quiser, já pode colocar uma gotinha de cola. Bem assim, ó. Já coloca aqui. Já centraliza, ó. Vira assim, organiza aqui a meia. Gente, olha, eu não vi que parou de gravar, mas aqui eu fiz só colar aqui embaixo, tá, ó? Aí aqui na parte de cima fica assim, ó, bem fofinho e bem miniatura, né? Aí aqui eu vou só colocar a etiqueta, ó, arrumo a meia e coloco a etiqueta. Pronto. Aí centralizo aqui, ó. E é assim o resultado da etiqueta. E aqui fica o resultado do lacinho, você dá uma arrumadinha, vai arrumando aí da forma que você gosta. E esse é o resultado, olha só que fofinho que fica. Fica muito fofinho, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Olha só. Se gostou, deixa o seu like, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!